A função de uma universidade vai além do ensino e da habilitação para o exercício de profissões. Ela realiza pesquisas, trabalhos de extensão e debates que geram novos conhecimentos e soluções para problemas que a sociedade enfrenta. A universidade é o local onde se pensa e se projeta o futuro. Antiga capital do estado do Rio, Niterói está localizada às margens da Baía de Guanabara, onde divide a paisagem com a cidade do Rio de Janeiro. Menor e mais calma que sua ilustre vizinha, Niterói também tem belas praias e beleza arquitetônica. Em 1960, a partir de diversas faculdades existentes, foi criada a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Uma resposta aos anseios de desenvolvimento do estado. Em 1965, ela passaria a se chamar Universidade Federal Fluminense. Desde a sua fundação, a UF vem crescendo continuamente. Ela está presente em vários pontos de Niterói e também tem unidades em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Além dos três campos e dos prédios que mantém em Niterói, a UF reúne outros quatro polos e oito unidades espalhados pelo estado do Rio. A vida cultural de Niterói é profundamente marcada pela Universidade Federal Fluminense. A UF vive um momento de grande expansão. A partir de 2006, por meio de recursos próprios e do Reúne, Programa de Expansão e Reestruturação do MEC, a Universidade vem experimentando um crescimento inédito na sua história. Houve aumentos significativos nas instalações, no número de professores e no número de vagas oferecidas. Diversas obras estão em andamento e a UF já desponta como uma universidade renovada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto